Princesa Miao Shan era a terceira filha de um rei benevolente. Desde seu nascimento, ela mostrou sinais de grande virtude e compaixão, dedicando-se a ajudar os necessitados e aliviar o sofrimento dos outros. No entanto, o rei desejava que ela se casasse e seguisse uma vida mundana. Contrariando o desejo de seu pai, a princesa Miao Shan decidiu seguir um caminho de renúncia e se tornar uma monja budista. Ela dedicou sua vida ao serviço dos outros, praticando a meditação e ajudando os necessitados. Sua compaixão e bondade eram tão profundas que ela ganhou uma reputação de curar os doentes e realizar milagres. A história conta que o pai da princesa, furioso com sua decisão, tentou forçá-la a abandonar seus votos monásticos. Ele a submeteu a várias formas de tortura, mas ela permaneceu imperturbável em sua devoção e compaixão. Finalmente, vendo a futilidade de seus esforços, o rei se arrependeu de suas ações. A lenda atinge seu clímax quando a princesa Miao Shan é executada por seu pai. Contudo, ao invés de morrer, ela ascende ao céu, onde continua a praticar seus votos de ajudar todos os seres sencientes.